Agora, vamos ver um flagrante aqui? Isso aqui viralizou, viralizou. É outra instituição, outra instituição, que a população tem bronca, principalmente quem dirige tem bronca, tem bronca. E essas atitudes que nós vamos mostrar, ou essa atitude que a gente vai mostrar aqui, veja só o que aconteceu. Agentes de trânsito estavam, olha lá, estavam nesse carro aí, aí tem um motociclista na frente, lá no alto da zero, aqui em Cuiabá, isso aqui é da CEMOB. Veja, veja só, veja só o que eles fazem com esse motociclista. Veja só o que os amarelinhos fizeram lá no alto da zero. Eles arrastaram a moto aí. Eles arrastaram a moto aí. Arrastaram o motociclista. E não pararam, não. Foi intencional. Se fosse uma batida, simplesmente uma batida, eles seriam parados na hora. Eles arrastaram o motorista. Arrastaram o motorista. Tem áudio nisso aí? Vamos ver. Conseguiram. Até agora o SAMU não chega. Agora que a polícia chegou aqui, isso aí é o carro da CEMOB aí, ó. O pessoal tentando reanimar ele, ó. Ele tá aqui, tá aqui. Conseguiram até agora. O pessoal tá passando mal aqui. Até agora o SAMU não chega. Agora que a polícia chegou aqui, isso aí é o carro da CEMOB aí, ó. Que a viatura militar aqui, tá aqui. Pra ver o tamanho da irregularidade, o tamanho da ignorância desse pessoal da CEMOB aí, ó. Acho que esse pessoal ia aprender a trabalhar na roça, alguma coisa assim. Porque o que eles fizeram agora aí foi uma babaquice muito grande. Atropelaram o trabalhador aí, entendeu? Aí o carro da prefeitura aí, ó. O carro da prefeitura aí, ó. Bateu no cara aí, ó. O cara bateu no carro aí, ó. O pessoal da prefeitura aí, ó. Bateu no cara aí, ó. O cara trabalhador aí, ó. Taxista lá no chão, lá, ó. Isso aí, ó. Isso aí é o pessoal. Isso aí é o pessoal. Isso aí é o pessoal aí da CEMOB aí, ó. Responsável pela fiscalização aí de trânsito aí, querendo dar uma de herói aí, ó. Veste uma fardinha amarela aí, querendo dar uma de herói aqui no bairro aqui, ó. Sorte que a polícia chegou agora aí, senão nós já ia... CEPA aí, já.